Fala galerinha, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal Drone083, e desta vez vamos iniciar uma série de vídeos pelo litoral do Rio Grande do Norte. Vamos iniciar nossa jornada pela Praia do Cotovelo. A Praia do Cotovelo no Rio Grande do Norte é daquelas que fazem a gente se sentir abraçado pela natureza. Imagine um lugar onde o sol brilha mais forte, a água do mar é um convite recusável, e a brisa faz carinho no rosto. É isso que você encontra por lá. Primeiramente, o nome já é curioso, cotovelo. Dizem que é por causa da forma curva da praia, como se fosse o cotovelo de alguém esticando o braço. Seja como for, é um cenário de tirar o fôlego. Aproveita e não esqueça de seguir nosso canal e deixar aquele like. A areia fina e dourada convida para aquele passeio descalço, enquanto as ondas são praticamente um convite para um mergulho revigorante. Pode acreditar, é impossível resistir. Além disso, a paisagem é um espetáculo à parte. Dunas, coqueiros e um mar de tons azuis que mais parece pintura. E para quem curte uma vibe mais tranquila, a Praia do Cotovelo é perfeita. Ainda é um daqueles lugares não tão explorados, então dá para aproveitar a calmaria e se desconectar do agito do dia a dia. A Praia do Cotovelo, no Rio Grande do Norte, é um daqueles destinos que fazem qualquer um se apaixonar pela beleza natural do Nordeste Brasileiro. Localizada a cerca de 15 quilômetros ao sul de Natal, fica localizada no município de Parnamirim e é um refúgio encantador com suas águas cristalinas e paisagem exuberante. Ao chegar lá, você se depara com uma extensa faixa de areia dourada, perfeita para caminhadas relaxantes e para estender a canga e curtir o sol. O mar azul turquesa convida para um mergulho revigorante, sendo uma ótima opção para quem busca águas mais tranquilas. Durante nossa estadia na Praia do Cotovelo, pude apreciar o último nascer do sol do ano de 2023, e esse surfista também acordou cedinho para curtir essa vibe e pegar umas ondas. Fala sério, é uma vista de tirar o fôlego. Vou deixar vocês curtindo esse show de imagens dessa praia encantadora, eu já quero voltar lá. E não saia do vídeo, que no final, vocês vão ver quem apareceu para nos visitar e dar um show no primeiro pôr do sol de 2024. E aqui, se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto 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 Já estávamos indo embora da praia, quando de repente, vimos alguns movimentos no mar. Sim! Eram vários golfinhos brincando, bem na nossa frente, então coloquei o Kururuzin para voar na mesma hora. As baterias já estavam abaixo de 50%, mas não poderíamos perder de capturar essas imagens para vocês. Eles são muito rápidos e no início demorei a conseguir acompanhar. Olha lá eles de novo! Veja só que espetáculo da natureza, alguns golfinhos brincando e procurando comida. Observe que em alguns momentos, podemos ver eles com alguns peixes na boca. Incrível! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto